Em continuidade a missão do Sr. Black e da Rumo à Nova Humanidade, através da nova série de podcasts de nosso canal, iremos disponibilizar em formato de narração em áudio a maior quantidade possível de todas as matérias em texto que se encontram em nossa página do Facebook. E assim, compartilhar uma diversidade ainda maior de conhecimento. Juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar ainda é uma tarefa individual de cada ser. Mas juntos, somos o Exército da Luz que pode mudar a nossa realidade. Facebook. Rumo à Nova Humanidade. Conheça e curta a nossa página. Todos os textos completos, com imagens, e vídeos complementares. Vocês encontrarão na nossa página. Vale a pena conferir e completar o conhecimento. Vamos agora a leitura da matéria. Desperte. A entrevista mais extraordinária de Nikola Tesla, escondida por 116 anos. Em 1899, Tesla deu esta entrevista que raramente foi publicada por mais de 100 anos. Uma vez, em 1899, Nikola Tesla teve uma entrevista com um certo jornalista de nome, John Smith, quando Tesla disse que, tudo é, energia. E em seus raios está o destino das nações. Cada nação tem seu próprio raio naquela grande fonte de luz, que vemos como o sol. Nesta entrevista, este grande inventor e vidente do tempo moderno, desvenda uma nova visão da humanidade que nós, os guerreiros da primeira e da última hora criamos um século depois. Parte desta entrevista é dedicada aos críticos de Tesla, sobre a teoria da relatividade de Einstein, que descarta a Wetter como energia. Eu provei na nova teoria da lei universal, porque a teoria da relatividade de Einstein, é inteiramente errada e porque não há vácuo, e que tudo é energia. Assim, confirma as ideias de Tesla expressas nesta entrevista. George, 7 de maio de 2015. Segue a entrevista, jornalista, senhor Tesla, você ganhou a glória do homem que se envolveu nos processos cósmicos. Quem é você, senhor Tesla? Tesla, é uma boa pergunta, senhor Smith, e vou tentar dar-lhe a resposta correta para ela. Jornalista, alguns dizem que você é do país da Croácia, da área chamada Alica, onde cresceu junto do seu povo, árvores, roxas e céu estrelado. Dizem que sua aldeia natal tem o nome das flores da montanha e que a casa onde nasceu está ao lado da floresta e da igreja. Tesla, realmente, tudo isso é verdade. Tenho orgulho da minha origem, Sérvia e da minha pátria croata. Jornalista, futuristas dizem que o século XXI, nasceu na cabeça de Nikola Tesla. Eles celebram o campo magnético inversamente, e cantam hinos ao motor de indução. Seu criador foi chamado o caçador que pegou a luz em sua rede das profundezas da terra, e o guerreiro que capturou o fogo do céu. Pai da corrente alternada, fará com que a física e a química, dominem metade do mundo. A indústria vai proclamá-lo como seu santo supremo, um banqueiro para os maiores benfeitores. No laboratório de Nikola Tesla, pela primeira vez é quebrado o átomo. É criado uma arma que causa as vibrações do terremoto. Existem raios cósmicos descobertos. Cinco raças irão orar a ele no templo do futuro, porque eles tinham ensinado um grande segredo, que os elementos de Empédocles, podem ser regados com as forças de vida dos éteres. Tesla, sim, estas são algumas das minhas descobertas mais importantes. Sou um homem derrotado. Eu não realizei a maior coisa que queria. Jornalista, o que é, senhor Tesla? Tesla, eu queria iluminar toda a terra. Há energia suficiente, para se tornar um segundo sol. A luz apareceria ao redor do Equador, como um anel, ao redor de Saturno. A humanidade não está pronta para o grande bom. Em Colorado Springs, eu embebei a terra por eletricidade. Também podemos regar as outras energias, como a energia mental positiva. Eles estão nas músicas de baixo ou Mozart, ou nos versos de grandes poetas. No interior da terra, há energia de alegria, paz e amor. Suas expressões são uma flor que cresce da terra, o alimento que nós colhemos fora dela, e tudo o que faz a pátria do homem. Eu passei anos procurando a maneira que esta energia poderia influenciar as pessoas. A beleza e o perfume das rosas, pode ser usado como um remédio e os raios do sol como um alimento. A vida tem um número infinito de formas, e o dever dos cientistas, é encontrá-los em todas as formas de matéria. Três coisas são essenciais nisso. Tudo o que faço é uma busca por eles. Eu sei que não vou encontrá-los, mas não vou desistir deles. Jornalista, o que são essas coisas? Tesla, uma questão é a comida. Que energia estelar ou terrestre dá para alimentar os famintos na terra? Com que vim o regol todo sedento, para que eles possam alegrar em seu coração e entender que eles são deuses. Outra coisa, é destruir o poder do mal e do sofrimento, em que a vida do homem passa. Às vezes, ocorrem como uma epidemia nas profundezas do espaço. Neste século, a doença se espalhou da terra no universo. A terceira coisa é, existe um excesso de luz no universo. Descobri rumo a estrela que por todas as leis astronômicas e matemáticas, poderia desaparecer, e que nada parece modificá-la. Esta estrela está nessa galáxia? Sua luz pode ocorrer em tal densidade, que cabe em uma esfera menor do que uma maçã, e é um bólido, mais pesado que nosso sistema solar. Religiões e filosofias ensinam que o homem pode se tornar o Cristo, Buda e Zoroastro. O que estou tentando provar, é mais selvagem e quase inatingível. Isto é o que fazer no universo, para que cada ser, nasça como Cristo, Buda ou Zoroastro. Eu sei que a gravidade é a propensa a tudo o que você precisa para voar, e minha intenção não é fazer dispositivos voadores, aviões ou mísseis, mas ensinar o indivíduo, a recuperar a consciência em suas próprias asas. Além disso, estou tentando acordar a energia contida no ar. Existem as principais fontes de energia. O que é considerado espaço vazio, é apenas uma manifestação da matéria que não é despertada. Não existe nenhum espaço vazio neste planeta, nem no universo. Nos buracos negros, o que os astrônomos falam, são as fontes mais poderosas de energia e vida. Jornalista, na janela do seu quarto no hotel, Waldorf, Astoria, no 33º andar, todas as manhãs, os pássaros chegam. Tesla, um homem deve ser sentimental para com os pássaros. Isto é por causa de suas asas. Os humanos as tinham uma vez, algo real e visível. Jornalista, você não parou de voar desde aqueles distantes dias em Smiljan? Tesla, eu queria voar do telhado e eu caí. Os cálculos das crianças podem estar errados. Lembre-se, as almas jovens têm tudo na vida. Jornalista, você já se casou? Não se sabe que você tem afeto pelo amor ou por uma mulher. Fotos dos jovens mostram que você era um homem bonito. Tesla, sim. Eu não. Há duas visões, muita afeição ou nada. O centro serve para rejuvenescer a raça humana. Mulheres para certas pessoas nutrem e fortalecem sua vitalidade e espírito. Ser solteiro faz o mesmo com outras pessoas. Eu escolhi esse segundo caminho. Jornalista, seus admiradores estão reclamando que você está atacando a relatividade. O estranho é a sua afirmação de que a matéria não tem energia. Se tudo está imbuído de energia, onde está? Tesla, primeiro tudo é, energia, depois matéria. Jornalista, senhor Tesla, é como quando você disse que nasceu de seu pai, e não de você. Tesla, exatamente. E o nascimento do universo? A matéria é criada a partir da energia original e eterna que conhecemos como luz. Brilhou, e tem aparecido a estrela, os planetas, o homem e tudo na terra e no universo. A matéria é uma expressão de infinitas formas de luz, porque a energia é mais antiga do que ela. Existem quatro leis da criação. O primeiro é que a fonte de todo o enredo desconcertante e sombrio que a mente não consegue conceber, ou a medida matemática. Nessa conspiração cabia todo o universo. A segunda lei está espalhando uma escuridão, que é a verdadeira natureza da luz, do inexplicável e transformada em luz. A terceira lei é a necessidade da luz para se tornar uma questão de luz. A quarta lei é, sem começo nem fim, três leis anteriores sempre ou acontecem e a criação é eterna. Jornalista, na hostilidade à teoria da relatividade você vai tão longe, que você faz palestras contra seu criador, em suas festas de aniversário. Tesla, lembre-se, não é espaço curvo, mas a mente humana, que não pode compreender infinidade e eternidade. Se a relatividade for claramente compreendida por seu criador, ele ganharia a imortalidade, ainda que fisicamente, se ele estiver satisfeito. Eu sou parte de uma luz, e a música. A luz enche os meus seis sentidos, eu vejo, ouço, sinto, cheiro, toque e penso. Pensar nisso significa o meu sexto sentido. Partículas de luz são notas escritas. O parafuso de relâmpago pode ser uma sonata inteira. Mil bolas de relâmpago é um conserto. Para este conserto, eu criei uma, Baal, Lintining, que pode ser ouvido nos picos gelados do Himalaia. Sobre Pitagoras e matemática, um cientista não pode, e não deve infringir estes dois. Números e equações são sinais que marcam a música das esferas. Se Einstein, tivesse ouvido esses sons, não criaria teorias da relatividade. Esses sons são as mensagens para a mente de que a vida tem o significado, de que o universo existe em perfeita harmonia, e sua beleza é a causa e o efeito da criação. Esta música é o ciclo eterno dos céus estelares. A mais pequena estrela completa a composição e também, parte da sinfonia celestial. Os batimentos cardíacos do homem fazem parte da sinfonia na Terra. Newton, aprendeu que o segredo está no arranjo geométrico e movimento de corpos celestes. Ele reconheceu que a lei suprema de harmonia existe no universo. O espaço cuve é o caos, o caos não é música. Einstein é o mensageiro do tempo do som e da fúria. Jornalista, senhor Tesla, você ouve aquela música. Tesla, eu ouço isso o tempo todo. Meu ouvido espiritual é tão grande quanto o céu que vemos acima de nós. Meu ouvido natural eu aumentava pelo radar. De acordo com a teoria da relatividade, duas linhas paralelas se encontrarão no infinito. Por isso, Einstein, diz que a curva vai endireitar. Uma vez criado, o som dura para sempre. Para um homem pode desaparecer, mas continua a existir no silêncio que é o maior poder do homem. Não, não tenho nada contra o senhor Einstein. Ele é uma pessoa amável e tem feito muitas coisas boas, algumas das quais se tornarão parte da música. Escreverei a ele e tentarei explicar que o éter existe, e que suas partículas são que mantêm o universo em harmonia e a vida na eternidade. Jornalista, diga-me, por favor, sobre quais condições angelicais a adotaram na Terra? Tesla, eu tenho dez deles. Manter bons registros vigilantes. Jornalista, documentarei todas as suas palavras, caro senhor Tesla. Tesla, o primeiro requisito é uma alta consciência de sua missão e trabalho a ser feito. Deve, ainda que fracamente, existir nos primeiros dias. Não sejamos falsamente modestos, o Carvalho sabe que é Carvalho, um arbusto ao lado dele que é um arbusto. Quando eu tinha 12 anos, tinha certeza de que chegaria ao, Niagara, Faos. Para a maioria das minhas descobertas, eu já sabia na minha infância que vou alcançá-las, embora não totalmente aparente. A segunda condição para se adaptar é a determinação. Tudo que eu podia, eu terminei. Jornalista, qual é a terceira condição de ajuste, senhor Tesla? Tesla, orientação para todas as energias vitais e espirituais no trabalho. Portanto, purificação dos muitos efeitos e necessidades que o homem tem. Eu, portanto, não perdi nada, mas apenas ganhou. Então, eu gostei de todos os dias e noites. Escreva, Nikola Tesla era um homem feliz. O quarto requisito é ajustar a montagem física com o trabalho. Jornalista, o que você quer dizer, senhor Tesla? Tesla, primeiro, a manutenção da montagem. O corpo do homem é uma máquina perfeita. Eu sei o meu circuito e o que é bom para ele. Alimentos que quase todas as pessoas comem, para mim, é prejudicial e perigoso. Às vezes eu imagino que os chefes do mundo estão todos em conspiração contra mim. Toque minha mão. Jornalista, estava frio. Tesla, sim. O fluxo sanguíneo pode ser controlado, e muitos processos dentro e ao redor de nós. Por que você está assustado jovem? Jornalista, é uma história que, Mark, Twine, escreveu algo misterioso e estranho, aquele maravilhoso livro de Satanás, inspirado por você. Tesla, a palavra, Lucifer, é mais encantadora. Twine, gosta de brincar. Quando criança, fui curado uma vez lendo seus livros. Quando nos encontramos aqui e falamos com ele, ele ficou tão tocado que ele chorou. Nós nos tornamos amigos e ele frequentemente veio ao meu laboratório. Uma vez ele pediu para mostrar-lhe uma máquina, que por vibração provoca uma sensação de felicidade. Era uma dessas invenções para o entretenimento, que às vezes eu gosto de fazer. Eu avisei o Sr. Twine, para não permanecer sob essas vibrações. Ele não ouviu e ficou mais tempo. Terminou sendo, como um foguete, segurando calças, lançado em um determinado quarto. Foi diabolicamente engraçado, mas eu mantive a seriedade. Mas, para ajustar o circuito físico, além de comida, sonho é muito importante. De um trabalho longo e exaustivo, que exigia esforço sobre o humano, depois de uma hora de sono, eu estava totalmente recuperado. Eu ganhei a capacidade de gerenciar o sono, adormecer e acordar no tempo que eu designei. Se eu faço algo que não entendo, me obrigo a pensar nisso no meu sonho, e assim encontrar uma solução. Tesla, a quinta condição de ajuste é a memória. Talvez na maioria das pessoas, o cérebro, seja detentor do conhecimento sobre o mundo, e o conhecimento adquirido através da vida. Meu cérebro está envolvido em coisas mais importantes do que lembrar, e escolher o que é necessário em um determinado momento. Isto é tudo ao nosso redor. Ele só deve ser consumido. Tudo que uma vez vimos, ouvimos, lemos e aprendemos, nos acompanha na forma de partículas de luz. Para mim, essas partículas são obedientes e fiéis. O Fausto de Goethe, meu livro favorito, aprendi de cor no alemão como estudante, e agora tudo pode recitar. Eu segurei minhas invenções por anos na minha cabeça, e só então eu percebi. Jornalista, muitas vezes mencionou o poder da visualização. Tesla, eu poderia ter que agradecer a visualização por tudo que eu inventei. Os eventos da minha vida e minhas invenções são reais na frente dos meus olhos, visíveis como cada ocorrência ou item. Na minha juventude, eu estava com medo de não saber o que é, mas mais tarde, eu aprendi a usar esse poder, como um talento excepcional e dom. Eu o nutri, e com celosidade. Eu também fiz correções por visualização na maioria das minhas invenções, e terminá-las dessa forma, por visualização, eu mentalmente resolvi equações matemáticas complexas. Para esse dom que eu tenho, vou receber a alta posição de Lhama, no Tibete. Minha visão e audição são perfeitas e, ouso dizer, mais fortes do que outras pessoas. Ouço o trovão de 150 milhas de distância, e vejo cores no céu que outros não podem ver. Esta ampliação de visão e audição, eu tive como uma criança. Mais tarde eu conscientemente desenvolvi. Jornalista, na juventude você tem várias vezes sido gravemente doente. É uma doença, um requisito para se adaptar. Tesla, sim. É muitas vezes o resultado de uma falta de exaustão ou força vital, mas muitas vezes a purificação da mente e do corpo das toxinas que se acumulam. É necessário que um homem sofra de tempos em tempos. A fonte da maioria das doenças está no espírito. Portanto, o espírito e pode curar a maioria das doenças. Como estudante eu fiquei doente de cólera na região de Lhica. Fiquei curado porque meu pai finalmente me permitiu estudar tecnologia, que era a minha vida. A ilusão para mim não era uma doença, mas a capacidade da mente de penetrar além das três dimensões da Terra. Eu os tive toda a minha vida, e eu os recebi como todos os outros fenômenos em torno de nós. Uma vez, na infância, eu estava caminhando ao longo do rio com o tio e disse, da água aparecerá a truta, eu vou jogar uma pedra e cortá-la. Isso é o que aconteceu. Assustado e espantado, seu tio gritou, Bad Retro, Satanas, ele era educado e falou em latim. Eu estava em Paris quando vi a morte de minha mãe. No céu, cheio de luz e música, flutuou criaturas maravilhosas. Um deles tinha um caráter de minha mãe, que me olhava com amor infinito. Como a visão desapareceu, eu sabia que minha mãe morreu. Jornalista, qual é o sétimo ajuste, Sr. Tesla? Tesla, o conhecimento de como a energia mental e vital se transformam no que queremos e conseguimos controlar todos os sentimentos. Os hindus, chamaram-no, Kundalini Yoga. Este conhecimento pode ser aprendido, para o que eles precisam de muitos anos ou é adquirido pelo nascimento. A maioria deles eu adquiri por nascimento. Eles estão na conexão mais próxima com uma energia sexual, que é a mais difundida no universo. A mulher é o maior ladrão dessa energia e, portanto, o poder espiritual. Eu sempre soube disso e fui alertado. De mim eu criei o que eu queria, uma máquina pensativa e espiritual. Jornalista, um nono ajuste, Sr. Tesla? Tesla, faça tudo que é qualquer dia, qualquer momento, se possível, para não esquecer quem somos e por que estamos na Terra. Pessoas extraordinárias que estão lutando com a doença, privação, ou a sociedade que lhes dói com a sua estupidez, mal entendidos, perseguição e outros problemas, que o país está cheio de um pântano com insetos, deixa para trás não reclamando até o final do trabalho. Há muitos anjos caídos na Terra. Jornalista, qual é a décima adaptação? Tesla, é o mais importante. Escreva o que o Sr. Tesla jogou. Ele jogou toda a sua vida e gostou. Jornalista, Sr. Tesla. Como se relaciona com suas descobertas e seu trabalho? É um jogo? Tesla, sim, querido menino. Eu amei tanto jogar com a eletricidade. Eu sempre me encolho quando ouço falar também do Deus grego, que roubou fogo. Uma história terrível sobre sofrimento, e abudes que comiam seu fígado. Zeus não teve relâmpagos e trovões suficientes, e foi danificado por um fervor? Há algum mal entendido? Relâmpagos são os brinquedos mais bonitos que podem ser encontrados. Não se esqueça que no seu texto destacam-se, Nikola Tesla foi o primeiro homem que descobriu o relâmpago. Jornalista, Sr. Tesla, você está apenas falando sobre anjos e sua adaptação à Terra. Tesla, estou. Esse é o mesmo. Você poderia escrever isso, ouzou assumir as prerrogativas de Indri, Zeus e Perón. Imagine um destes deuses, em um terno de noite preto, com o chapéu de jogador e as luvas brancas desgastandas do algodão. Preparem o relâmpago, incêndios e terremotos à elite de New York City. Jornalista, os leitores adoram o humor do nosso jornal. Mas você me confunde dizendo que suas descobertas, que têm benefícios imensos para as pessoas, representando o jogo. Muitos vão franzir a testa. Tesla, caro Sr. Smith, o problema é que as pessoas são muito sérias. Se não fossem, seriam mais felizes e muito mais teriam vivido. Um provérbio chinês, diz que a seriedade reduz a vida. Visitando a pousada, Taipei, imaginou que ele visitava o Palácio Imperial. Mas que os leitores de seu jornal não teriam desaprovado. Vamos voltar a coisas que consideram importantes. Jornalista, eles adorariam ouvir qual a sua filosofia. Tesla, a vida é um ritmo que deve ser compreendido. Eu sinto o ritmo e deito nele e brinco nele. Foi muito gratificante e me deu o conhecimento que tenho. Tudo que vive está relacionado a um relacionamento profundo e maravilhoso. O homem e as estrelas, as amebas e o sol, o coração e a circulação de um número infinito de mundos. Esses laços são inquebráveis, mas podem ser mansos e propiciar e começar a criar novas e diferentes relações no mundo. E isso não viola o velho. O conhecimento vem do espaço. Nossa visão é o seu conjunto mais perfeito. Temos dois olhos, o terreno e o espiritual. Recomenda-se que se torne um olho. O universo está vivo em todas as suas manifestações, como um animal pensante. A pedra é um ser pensante e sensível, como uma planta, uma besta e um homem. Uma estrela que brilha pede para se olhar, e se nós, pudessemos absorver de forma considerável essas energias, nós compreenderíamos suas línguas e mensagens. Sua respiração, seus olhos e ouvidos do homem devem estar de acordo com a respiração, olhos e ouvidos do universo. Jornalista, como você diz isso, parece-me com o que eu osso testos budistas, palavras ou taoísta para as ususa. Tesla, isso mesmo. Isso significa que é um conhecimento geral e uma verdade que o homem sempre possuiu. No meu sentimento e experiência, o universo tem apenas uma substância e uma energia suprema com um número infinito de manifestações de vida. A melhor coisa é que a descoberta de uma natureza secreta, revela o outro. Não se pode esconder, existem em torno de nós, mas somos cegos e surdos para eles, se nós emocionalmente amarrarmos a eles, eles vêm a nós mesmos. Há um monte de maçãs, mas um, Newton. Ele pediu apenas uma maçã que caiu na frente dele. Jornalista, uma pergunta que pode ser colocada no início desta conversa. O que foi eletricidade para você, caro senhor Tesla? Tesla, tudo é eletricidade. A primeira foi a luz, a fonte infinita de onde aponta a material e distribui-lo em todas as formas, que representam o universo e a terra, com todos os seus aspectos da vida. O preto é o verdadeiro rosto da luz, só que não vemos isso. É graça notável para o homem e outras criaturas. Uma de suas partículas possui luz, térmica, nuclear, radiação, química, mecânica e uma energia não identificada. Tem o poder de levantar a terra com sua órbita. É a verdadeira alavanca de Aquimetes. Jornalista, senhor Tesla, você está muito inclinado para a eletricidade. Tesla, eletricidade eu sou. Ou, se você quiser, eu sou eletricidade na forma humana. Você é eletricidade, também senhor Smith, mas você não percebe. Jornalista, é assim a sua capacidade de permitir falas de eletricidade de um milhão de volts através do seu corpo? Tesla, imagine um jardineiro que é atacado por ervas. Isso seria loucura. O corpo e o cérebro do homem são feitos de uma grande quantidade de energia, em mim a maioria da eletricidade. A energia que é diferente em todos, é o que torna o meu alma humana. Para outras criaturas a sua essência, a alma da planta é a alma de minerais e animais. Função cerebral e morte manifesta-se na luz. Meus olhos na juventude eram pretos, agora azuis, e com o passar do tempo e tensão o cérebro fica mais forte. Eles estão mais perto do branco. O branco é a cor do céu. Através de minha janela uma manhã, aterrou uma pomba branca, que eu alimentava. Ela queria me dar uma palavra de que ela estava morrendo. De seus olhos os jatos de luz estavam saindo. Nunca nos olhos de nenhuma criatura eu não tinha visto tanta luz, como naquele pombo. Jornalista, o pessoal em seu laboratório fala sobre flashes da luz, das chamas e do relâmpago que ocorrem se você for irritado. Existe algum tipo de risco? Tesla, é a descarga psíquica, ou uma advertência para estar em alerta? A luz estava sempre do meu lado. Você sabe como eu descobri o campo magnético giratório, e o motor de indução, que me fez famoso quando eu tinha 26 anos. Uma noite de verão em Budapeste, eu assisti com meu amigo, CGTigen, o pôr do sol. Eu vi milhares de incêndios, giravam em torno de milhares de cores flamejantes. Lembrei-me de Fausto e recitei seus versos e então, como em um nevoeiro, vi campo magnético giratório e motor de indução. Eu os vi no sol. Jornalista, o serviço do hotel está dizendo que no momento dos relâmpagos, você se isola na sala para falar com eles. Tesla, e falho com relâmpagos e trovões. Jornalista, como eles. Que linguagem, SR.Tesla? Tesla, principalmente a minha língua nativa. Ele tem as palavras e sons, especialmente na poesia, o que é adequado para ele. Jornalista, os leitores da nossa revista ficaria muito gratos se você interpretasse isso. Tesla, o som não existe apenas no trovão e relâmpago, mas, em transformação para o brilho e cor. Uma cor pode ser ouvida. A linguagem é das palavras, o que significa que é a parte dos sons e cores. Cada trovão e relâmpago são diferentes e tem seus nomes. Eu chamo alguns deles pelos nomes daqueles que estavam perto na minha vida, ou por aqueles que eu admiro. No brilho do céu e do trovão vivem minha mãe, irmã, irmão Daniel, um poeta, Jovan, Jovanovic, Smage, e outras pessoas da história sérvia. Nomes tais como Açaíes, Ezequiel, Leonardo, Beethoven, Goe, Faraday, Pushkin, e todos os fogos ardentes, marcam cardumes e amaranhados de relâmpagos e trovões, o que não para durante toda a noite trazendo para a terra a chuva preciosa e árvores ou aldeias ardentes. Há relâmpagos e trovões, e eles são os mais brilhantes e poderosos, que não desaparecerão. Eles estão voltando e eu os reconheço entre os milhares. Jornalista, para você, ciência ou poesia é a mesma coisa? Tesla, estes são os dois olhos de uma pessoa. William Black, foi ensinado que o universo nasceu da imaginação, que mantém e existirá enquanto exista um último homem na terra. Com ele era uma roda a qual os astrônomos podem coletar as estrelas de todas as galáxias. É energia criativa, idêntica à energia luminosa. Jornalista, a imaginação é mais real para você do que a própria vida. Tesla, dá à luz a vida. Eu tenho me alimentado pelo Mencino, aprendi a controlar emoções, sonhos e visões. Eu sempre amei, como eu era nutrido pelo meu entusiasmo. Toda minha longa vida eu passei em êxtase. Essa foi a fonte da minha felicidade. Ele me ajudou durante todos esses anos a suportar o trabalho, o que foi suficiente para as cinco vidas. O melhor é trabalhar à noite, porque há luz estelar, e estreita ligação. Jornalista, você disse que eu sou, como todo ser, a luz. Isso me lisonjeia, mas eu confesso, eu não entendo muito bem. Tesla, por que você precisa entender, Sr. Smith? Basta acreditar. Tudo é leve. Em seu raio ao destino das nações, cada nação tem seu próprio raio em que grande fonte de luz nós vemos como o sol. E lembre-se, ninguém que estava lá não morreu. Transformaram-se na luz, e como tais, existem ainda. O segredo reside no fato de que as partículas de luz, restauram seu estado original. Jornalista, esta é a ressurreição. Tesla, eu prefiro chamá-lo, retornar uma energia anterior. Cristo e vários outros sabiam o segredo. Estou procurando como preservar a energia humana. São formas de luz, às vezes retas como a luz celestial. Eu não procurei por mim, mas pelo bem de todos. Acredito que minhas descobertas tornam a vida das pessoas mais fácil e suportável, e as canalizam para espiritualidade e amoralidade. Jornalista, você acha que o tempo pode ser abolido? Tesla, não exatamente, porque a primeira característica da energia, é que ela se transforma. Está em transformação perpétua, como nuvens de taoístas. Mas é possível alavancar o fato de que um homem, preserva a consciência após a vida terrena. Em cada canto do universo existe energia da vida, uma delas é a imortalidade, cuja origem está fora do homem, esperando por ele. O universo é espiritual, nós somos apenas metade dessa maneira. O universo é mais moral do que nós, porque não sabemos sua natureza e como harmonizar nossas vidas com ela. Eu não sou cientista, a ciência é talvez a maneira mais conveniente de encontrar a resposta e a pergunta que sempre me assombra, e que meus dias e noites se transformaram em fogo. Jornalista, qual é o problema? Tesla, como seus olhos se iluminam? O que eu queria saber é, o que acontece com uma estrela cadente quando o sol se apaga? As estrelas caem como poeira ou semente neste ou em outros mundos, e o sol está espalhado em nossas mentes, na vida de muitos seres, o que renascerá como uma luz nova, ou vento cósmico espalhado no infinito. Eu entendo que isso é necessário incluído na estrutura do universo. A coisa é, porém, é que uma dessas estrelas e um desses sóis, mesmo os menores, preserva. Jornalista, mas, senhor Tesla, você percebe que isso é necessário e está incluído na constituição do mundo. Tesla, como um homem se torna a Deus, que seu maior objetivo deve ser correr para uma estrela cadente, e tenta capturá-la, entenderão que sua vida lhe foi dada por causa disto e será salva. Estrelas eventualmente serão capazes de pegar. Jornalista, e o que acontecerá então? Tesla, o criador vai vir e dizer, basta, que você persegui-la e agarrá-la. Jornalista, não é tudo isso contrário a dor cósmica, que tantas vezes você menciona em seus escritos. E o que é dor cósmica? Tesla, não, porque estamos na Terra. É uma doença cuja existência, a grande maioria das pessoas não está ciente. Daí, muitas outras doenças, sofrimento, mal, miséria, guerras e tudo mais o que torna a vida humana, uma condição absurda e horrível. Esta doença não pode ser completamente curada, mas a consciência tornará menos complicado e perigoso. Sempre que uma de minhas pessoas próximas e queridas eram feridas, sentia dor física. Isso ocorre porque nossos corpos são feitos de material similar, e nossa alma relacionada com fios inquebráveis. De incompreensível tristeza, que nos domina, às vezes significa que em algum lugar, do outro lado neste planeta, uma criança ou um homem generoso morreu. O universo inteiro está em certos períodos doentes de si mesmo, e de nós. O desaparecimento de uma estrela, e a aparição de cometas, nos afetam mais do que podemos imaginar. Os relacionamentos entre as criaturas na Terra são ainda mais fortes, por causa de nossos sentimentos e pensamentos a flor perfumará ainda mais bonito ou cairá em silêncio. Essas verdades precisamos aprender para sermos curados. O remédio está em nossos corações e uniformemente, no coração de todos os seres vivos, que chamamos de universo. Fonte, A, Eter, Force.com, Estanco, Universal, Lau.com, Tradução, Google Tradutor, Orreção e Adaptação JR Salgado, Fim do Podcast. Você acabou de ouvir, desperte, a entrevista mais extraordinária de Nikola Tesla, escondida por 116 anos, material complementar a esse podcast, você encontrará em nossa página no Facebook. Gratidão por ouvir, dê seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe esse podcast, e até a próxima. Se gostou desse vídeo, compartilhe, e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações. Inscreva-se no canal para mais vídeos. Inscreva-se no canal para mais vídeos. Inscreva-se no canal para mais vídeos. Inscreva-se no canal para mais vídeos.